Que isso que ia me pegar Alô Tom, alô Clara, chuta tudo meu filho, é toda clara conselho, atualizado Tem que me falaram que você gosta mesmo é de aparecer Falava que seu beijo era o mais gostoso, se chegasse perto ia ser perigoso Por um momento quase acreditei, tentava alícia até assustei Pensante provocante no meu celular, aquela foto, prefiro nem comentar O meu amor lembra de tudo que cê diz, nossa noite ia ser top, que ia ser chique Tirando a roupa só nós dois e tudo mais, cala minha boca, fala menos e ajoar Disse que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era a maluca, que era da malandragem Tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky Disse que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era a maluca, que era da malandragem Tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky Cadê a sacanagem? Cadê a malandragem? Chegou na hora, que é que é isso? Tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky Tem que me falaram que Gosta mesmo é de aparecer Falava que seu beijo era o mais gostoso E cê chega-se perto e ia ser perigoso Por um momento fazia crer Tenta malícia até assustei Com risas provocantes no meu celular De aquela foto, prefiro nem comentar O meu amor lembra de tudo que cê diz, nossa noite ia ser top, que ia ser chique Tirando a roupa só nós dois e tudo mais, cala minha boca, fala menos e as mãos Disse que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era a maluca, que era da malandragem Miguel, tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky Cadê a sacanagem? Cadê a malandragem? Que espalharam por aí Que a GG é muito gelo e pouco whisky Luana Mendes Muito gelo e pouco whisky Música 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 Música